Belinho colocou na condição, olha o bota, que defesa espetacular do Vitinho, que vai atacar agora, fica espetado Acabou a levantada, viu Patrico? Vitinho não consegue passar a bola, é o 14º ponto da 14 e 16 do placar desse jogo Quando eu pudesse me fala Vamos lá Vitinho, Patrico, vem na coxa Olha o Vitinho, ficou na rede E agora o jogo meus amigos, está 15 e 16 A diferença agora cai para apenas um ponto É só um ponto de vantagem aqui, para o Vitinho e para o Patrico Bota, joga lá no fundo para o Vitinho, recepção ok, Patrico, olha o Vitinho Na inteligência, ele que está platinado aí, nervou aí para o Vitinho Vamos lá Vitinho para a bola do placar do jogo, está 17 a 15 É, reta final aqui, na grande final da categoria ouro Belinho, vai o bota, colocou lá no alto, Belinho de cabeça, encurtou na diagonal, mas está marcado pelo Patrico Que vai mais uma vez, quem que é isso? Minha nossa senhora! Que chato espetacular do Patrico! Certo Bahia, subiu, olha encabado na rede, foi lá em cima, colocou para baixo, mais um ponto do Olha SP Exatamente, vamos lá, vem agora o Belinho, a bola vai passar Não, 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 que erro, agora uma hora crucial A diferença sobre para 4 pontos, 19 a 15 19 a 15, já passamos na metade do jogo, hein 19 a 15, Vitinho tem o saque É isso aí, vamos lá, Vinhere, reta final do jogo 2 pontos só para fechar, mas vai lá, o bota, colocou no Belinho, no Shaq Para diminuir a diferença, 16, 19 3 pontos de vantagem, virada de lado Já até me perdi, 16, mas 19 dá conta para ser dividido por 7 Já foram 6 categorias, né, nesse final de semana, né Essa conta não vai fechar agora Já era, já era, não tem como, não tem como Vamos lá, Belinho para o saque, Patrico Olha o Vitinho, colocou a bola para a façada, pingou para trás, Patrico Ele agora mostrou que não tem só Shaq e ataque É o 20º ponto, agora é Mad Point Tem 4 Mad Points para acabar com o jogo São 4 Mad Points aqui Pode garantir o título aqui, a dupla do Ola Vem o Vitinho para a bola Sacou, Belinho Vai o bota na levantada, Belinho No Shaq Para tirar o primeiro Mad Point 17 a 20 Tem mais 3 chances O Vitinho e o Patrico Da outra eles tinham 7 E finalizaram só na 7ª Vamos ver se eles vão acabar com o jogo agora Se não vão ter susto nesse jogo Vai lá o Patrico Vitinho De ombro, pingou Chegou Belinho lá embaixo Vai Belinho no Shaq É, agora está 18-20 São mais 2 chances, Yuri Ai, 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 Neto Bahia Aquela pergunta, hein Será que a noiva desce do altar, Neto Bahia? É, na outra vez Tirando o casamento às cegas Não desceu, né? Mas dessa vez vamos ver, né? Agora é pedido de tempo técnico Vamos lá, vamos aqui para o Instagram Vamos aqui para o Instagram A galera aqui que está chegando Mais de 80 pessoas aqui na live Galera participando e entrando aqui Coloca o replay desse Shaq aí É, o... O... O cara é sinistro O Patrico é sinistro Já que pediram Aqui, ó Olha lá, ó Quer replay? Pera aí, ó Olha o replay Vamos ver se tem replay do Shaq aqui, ó Do Patrico Levantou Olha lá Que Shaq ataque sensacional Replay aqui você vê Só no Instagram No Instagram do Inter Arenas Galera entrando aqui Participando da live Vamos lá Está acabando o jogo Agora tem dois mad points Vamos voltar para o jogo Depois de um tempo técnico aqui É isso aí Vamos lá Pode acabar com o jogo Pode ser o ponto do jogo Vem o Bota Sacou lá no alto Vem o Vitinho Patrico na levantada Vai o Vitinho na diagonal Curta Chegou o Bota Belinho Colocou para o alto Vai o Bota Colocou o pingou para trás Vem o Vitinho Olha o Vitinho Chegou o Belinho Defendeu de novo Bota colocou para o alto Belinho no Shaq Deu defenda Deu defenda Na volta A Vitinho fez milagre Conseguiu passar a bola Vem o Bota Tem que matar essa bola Tem que matar essa bola Matou essa bola o Bota Com essa bola Mais um match point Tem mais um match point ainda Mas agora está De 19 a 20 A nova desceu Dois degraus Tem mais um ainda Ainda tem mais um Tem mais um match point Pode ser agora O ponto do título Mas tem que salvar esse ainda O Bota Olha lá Vitinho Levantou Vem o Patrico Belinho salvou Sensacional Colocou no alto Shaq e ataque Chegou o Vitinho Passou de graça É a chance Agora você levanta Segunda Olha lá Vitinho Olha o Patrico Que jogaço É isso aí Sensacional Sensacional Parabéns Parabéns A dupla campeã Aqui Parabéns